Meus amigos e minhas amigas de Poço Dantas, que alegria falar com vocês, mesmo que de longe, respeitando os protocolos de distanciamento tão importantes para a preservação da nossa saúde. Aos amigos Itamar Moreira e Mardoni Ferreira, minha saudação especial. Com o desejo de que essa trajetória se inicia hoje, seja vitoriosa, em 15 de novembro, e que a população de Poço Dantas seja grande e beneficiada com as políticas públicas transformadoras na saúde, na educação e no desenvolvimento social. Itamar é um nome experiente, comprometido com o bem-estar da população e conta com o nosso apoio, o apoio do governo da Paraíba, para a realização de obras importantes para a cidade. A vitória!